E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber no canal, ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada! E aí 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 E E aí Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1, Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora mano pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu to na tua frente Cante é competente Faz o verso contra ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu entrei vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Let's go, let's go Três, dois, um Três, dois, um Sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção Que cê entrou no B.O Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do ES O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar Por isso que tomou no cu Três, dois, um Um, dois, três Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pobre Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro que nem o clauque Um, ah, rima Nem diz falque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora Só pra te dizer Mano, agora, mano É o Matuno Free Benzema, Vini Jr Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta Cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou Foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez Vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra Pra dormir bem lembrado A última vez A gente perdeu Eu te dei um pau No mar de monstros Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Ou tá no Rio de Janeiro Ah, 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 ah 3, 2, 1, 1, 1 Pode ser no mar de monstros Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei Você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC São Parso, resumo é lona Ah, cê joguem com o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Pra bater em vocês Eu sou um, dois, três Flow, quatro, cinco, seis Não importa, mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí, mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano Eu vou ser bem slow Só com o cantinho Vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Ponte line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline Receba Yeah 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 Ele disse Minha punchline Receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história No free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as surras E ficam os anéis Ah Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Ei, oh Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre quer criticar o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, cê fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima Poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap De flow E de hype SP Até o fim Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis